Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro e hoje tenho mais um Unbox para vocês, vamos abrir a caixa dessa fera aqui, Tractor Control Z2, para vocês que gostam do Tractor, claro que a gente vai fazer uns mapeamentos e usar com outros softwares também, mas essa aqui é a fera, um dos mixers mais aclamados pela galera que usa Tractor, então esse aqui é o Tractor Control Z2 e a gente vai abrir a caixa agora, bom direto aqui em cima a gente já tem dois discos de vinil Timecode do Tractor, vamos ver a cor, acho que é preto né, deve ser preto, é preto, nós temos dois discos de vinil Timecode, aí nós temos dicas de segurança e whatever, temos também atalhos de teclado, um mapa com atalhos de teclado para quem usa Tractor, licença para o Tractor, que Tractor é esse? E tem também aqui, uau, naquela caixinha antigona, Timecodes em CD, para você que usa CDJs, certo? Aqui ainda na caixa nós temos cabo de energia, um outro cabo de energia com uma tomada europeia, cabo USB, vamos lá, o último ano da Abrilus. Uau, brilha que é uma maravilha, bom galera, é um mixer dois canais, esse é o Tractor Z2, um dos mixers mais aclamados para a galera que curte, para a galera que gosta do Tractor, um dos DJs que eu mais curto, que é o DJ Crazy, usou esse mixer e está usando esse mixer ainda, é um mixer muito legal, ele é muito robusto, pesadão, pesado, não é brinquedo, é um mixer muito top nele, dois canais, ganhos agudos, pédios e graves e um botão dedicado, um nome dedicado para filtro e mais dois botões para você acionar efeitos. O canal, aqui você tem um botãozinho para browse, load para você carregar as músicas dos dois lados, aqui nessa área você tem headphones, volume de headphone, volume de mix para você mixar a sua saída do fone de ouvido com a saída master, sync, shift, 4 pads com várias, 4 pads com várias layers, então você pode acessar não só esses 4 pads, mas você pode acessar mais outras layers embaixo, acionando outras funções aqui no mixer flux, para quem usa Serato ou Record Box, esse aqui é o relativo do Tractor para o Sleep Mode, além disso ele tem outras funções, se você segura o shift você tem várias outras funções, monitoramento separado para cada canal e você tem o monitoramento do master, isso aqui é muito importante para você saber em que volume está a sua música antes de você soltar para a galera ouvir. Dos dois lados aqui nós temos dois controles de efeitos para efeitos de software, esse mixer não tem efeitos on-board, não tem efeitos nele. Os crossfaders são maravilhosos, muito macios, muito bons e muito confiáveis, então é interessante você saber que é um mixer para batalha também, é um mixer para DJs que vão realmente utilizar o crossfader e os faders sem piedade. Aqui na frente nós temos o reverse do crossfader, o volume para a curva do crossfader também e duas entradas de headphone, que é meio standard agora, nós temos uma entrada P10 e uma entrada P2. Na parte de trás, entrada de energia, USB, saída master balanceada, saída master não balanceada, uma saída de monitor ou retorno, entradas de linha e fono que são chaveadas aqui na frente, dois parafusos para você aterrar o seu toca-disco, se alguém ainda faz isso, entradas auxiliar P10 e RCA, muito interessante também. Essa entrada P10, ela funciona como entrada de microfone também, beleza? Uma coisa muito interessante que esse mixer tem, que vai ajudar várias pessoas, é esse hubzinho aqui atrás. Nós temos uma saída para entrar com o seu USB no computador e nós temos um hubzinho, onde você pode colocar duas outras coisas, pode colocar uma pendrive, você pode colocar um outro controlador, como os controladores da Nativa, o Machine, por exemplo, ou você pode utilizar controladores XP1, SP1, da Payoneer, utilizando direto aqui nesse hub. Então é isso, galera, se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo, se você tem alguma dúvida sobre esse mixer, pode deixar nos comentários, que eu vou respondendo para todos vocês, beleza? E se você ainda não é um dos nossos inscritos, inscreva-se no canal, estamos chegando... Estamos chegando... Estamos chegando a 40 mil inscritos. Muito obrigado a todos e eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!